Sexto Bebê É muda, é muda mesmo, achiga abelha com mel Anda foto pra espelada com três no motel Sexto, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sexto, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sexto, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sexto, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Portal do Arrocha Tamo junto, Fabio Adan, Estúdio F5 Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dá bico de rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê cê muda, é muda mesmo, mastiga abelha com mel Manda foto pra espelada com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dá bico de rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê cê muda, é muda mesmo, mastiga abelha com mel Manda foto pra espelada com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez João de Sul Paredão, tamo junto amigo Meu parceiro André, tamo junto